Olá, meus amigos da TVS Pernambuco, muito bom dia! Estamos ao vivo aqui direto da Avenida Monsenhor Luiz Ferreira Lima, aqui em frente à Igreja Matriz de São José, no centro de Surubim. Como vocês estão vendo aí, olha, manhã chuvosa, quarta-feira de cinzas, hoje dia 22 de fevereiro de 2023. Eu sou Antônio Sandegi e vocês estão acompanhando essa entrada ao vivo e conferindo como o amanhecer, o início desta quarta-feira de cinzas aqui em Surubim. Diferente de muitos lugares, onde principalmente lugares que tem carnaval, o pessoal ainda curtindo, ainda se despedindo da folia. E aqui a vida segue normal, aqui no Agreste Setentro, no estado de Pernambuco, aqui em Surubim, na maior normalidade. E para você que já conhece o carnaval de Surubim, ele já vai começar e será realizado, então, nesse final de semana, dias sexta-feira, sábado e domingo, três dias, então, de folia. O carnaval, então, se despede aqui em Surubim, o carnaval no Brasil, o carnaval aqui no estado de Pernambuco, minha amiga e meu amigo. Então, está aí, gente. Enquanto o pessoal está se despedindo, o pessoal ainda está na folia, nesta quarta-feira de cinzas, o pessoal aqui segue a vida normalmente, pessoas já no comércio chegando, como vocês estão vendo aí, para fazer suas compras, para trabalhar, lojas já abertas aqui, olha. Pois é, o pessoal chegando, o trânsito, a gente vê ali, olha, o pessoal do município de João Alfredo, nosso amigo Barbosa, o colega também, nosso amigo Zé da Pipoca também aqui, olha. Nós estamos aqui, olha, nós estamos aqui no centro, mostrando a vocês, então, esse amanhecer de quarta-feira, nós estamos mostrando aqui, então, como está sendo o dia, então, está aí. A gente já vê que vai ser um dia normal, um dia movimentado, de comércio, principalmente, senhoras e senhores, e, diante dessa chuva aí, olha, o pessoal segue na maior normalidade, senhoras e senhores, e a qualquer momento, a gente volta. Um abraço para o meu amigo Michelin, está deixando um bom dia, bom dia para você, Michelin, é um bom dia para você, obrigado, então, pelo carinho, e a toda a nossa audiência. A qualquer momento, a gente volta com mais uma entrada ao vivo, nesta quarta-feira de cinzas, aqui na TVS Pernambuco, TVS Folia, informações também para você.